Bem galera, como eu prometi, agora eu estou com um dos melhores jogadores de futsal do mundo, o Lenízio. E ele vai deixar um recado para todos vocês aí, entendeu? Para a gente continuar esse campeonato de 2009 e ir para a UEFA. Falam? Com vocês, Lenízio, número 1. E aí, rapaziada, é um prazer estar falando com vocês, né? Tenho um sonho também de ir para a Inglaterra. Desejo toda a sorte para vocês, que vocês possam ter um feliz ano. Não só no lado profissional, mas no lado pessoal também, com muita saúde. Muita paz, né? E que vocês possam ter sorte aí na Copa da UEFA. Continue respeitando aí os companheiros, respeitando aí o treinador. Vocês vão chegar longe, tá? Um bom ano 2009 e tudo de bom para vocês. Falou, Lenízio. Obrigadão. Valeu, galera. Vai. 2009 é nós na UEFA. Falou? Abraço. Obrigado, né? Valeu, boa sorte. Obrigadão, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. O Rooney. O Rooney, o Rooney.